Pensão alimentícia mais gorda no Natal. As gratificações de fim de ano devem fazer parte da PA. Confira os detalhes na reportagem de Suellen Machado. Quando não é o valor ou a idade, tem sempre algum motivo para dúvidas e desentendimentos em relação à pensão alimentícia. A responsabilidade de sustentar os filhos é tanto do pai quanto da mãe. Só que os problemas sempre aparecem na hora de definir a chamada PA. A briga é essa, é um tentando pagar um pouco menos e o outro tentando receber um pouco mais. Agora na hora do juiz analisar toda essa questão e fixar, o juiz vai analisar efetivamente as necessidades da criança aliadas à possibilidade daquele que vai pagar a pensão alimentícia e efetivamente pagar aquela pensão alimentícia que está sendo pedida sem prejuízo do sustento da pessoa. Mas mesmo depois de estabelecida a pensão, sempre resta dúvida sobre o pagamento, principalmente quando chega o fim do ano. Natal, décimo terceiro, férias. Dinheiro extra que engorda o salário de quem tem de arcar com a PA e motivo para mais discussão. Dessa vez para saber se os filhos também têm direito a essas gratificações. Muitos que pagam a PA não concordam com o desconto sobre gratificações de Natal e de férias. É o caso deste pai, que paga a pensão há dois anos e acha injusto ter que descontar o valor do dinheiro recebido a mais nessa época. Acho justo que esse dinheiro não seja só para o alimento da criança, mas com o uso no colégio, comprar material, comprar às vezes uniforme, algum passeio que sempre tem. Eu acho muito justo. Agora, se eu não acho justo, tem que ser descontado no décimo terceiro, que não tem necessidade. Eu acredito que não. Porque geralmente no final de ano a gente sempre dá presente, sai com o filho, a filha no final de ano, passa as férias com a gente e não é descontado o décimo terceiro. Mas para este especialista a cobrança é válida. Na verdade, o entendimento é de que o assalariado, ou seja, aquele que deve pensão num percentual com base no seu salário, essa pensão incide sobre todas as verbas de natureza salarial. O décimo terceiro salário e um terço de férias tem natureza salarial. Portanto, existe incidência do percentual de alimentos sobre essas verbas. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça pôs um ponto final nesse assunto ao analisar um caso com base na lei dos recursos repetitivos. Ou seja, a decisão de agora vale para outros processos semelhantes. Os ministros definiram que essas verbas fazem parte do salário dos responsáveis e por isso devem compor a pensão alimentícia. Esse décimo terceiro que ele recebeu é provento, é vencimento, é salário? Então é indiscutível a incidência, entendeu? De forma que esse problema de ser dobrado ou não ser dobrado, qualquer rendimento que ele venha a oferir em razão do contrato de trabalho ou da relação de emprego, ele terá de pagar a pensão. Decisões históricas do STJ que influenciam o dia a dia dos cidadãos. Você vê agora no Giro. Talvez você esteja se perguntando porque quase tudo que mexe com a vida das pessoas acaba chegando aqui ao Superior Tribunal de Justiça. Isso é o que você vai ver no Giro de hoje. E ainda, decisões que marcaram época. 20 anos se passaram desde a criação. E cada vez mais, o STJ tem sido a esperança dos cidadãos que buscam justiça. De brigas de vizinhos e direitos do consumidor até questões bancárias e de relevância nacional, pode-se dizer que quase tudo passa pelo STJ. Nós formulamos estatutos de vida obrigatórios para pessoas que integram a mesma sociedade. Onde ela pode morar, onde deve deixar de morar, o quanto vai deixar de ganhar, porque tem que pagar uma pensão, uma prestação, o carro que ela perde, ou a pena criminal que ela está sujeita se ela praticar uma inflação penal. Então, vamos lá.